E aí, família? Como é que cê está, fi? Cê está de boa? Mano, eu tô de boa, tá certo? Após atualização aí, trazendo esse vídeo pra vocês, dia 27 do 8, tá bom? Quinta-feira, família, é o seguinte, vídeo do RC Bandito com o serviço bugado que eu gravei no PS4, eu disse que eu ia tentar arrumar ali, que eu já tava correndo atrás, né, do serviço pra galera do Xbox One. E sim, galera, consegui, mas não consegui sozinho, como nada que a gente consegue na vida é sozinho, a gente consegue com incentivo, com influência de alguém, alguma coisa, a gente sempre vai precisar de alguém pra alguma coisa nessa vida, não dá pra gente fazer tudo sozinho, não dá, não dá. Pelo menos uma inspiração em alguém você se ver pra conseguir ter força pra lutar atrás de um objetivo. E, cara, galera, eu quero agradecer muito mesmo, não só por isso, mas sempre apoiou, sempre ajudou o canal, é o Memories, tá bom, galera? O Memories conseguiu fazer o serviço bugado pra galera do Xbox One, mano, exatamente isso, tá bom? Tá aí, ó, serviço bugado pra galera do Xbox One, e assim, o cara, muita gente pensa que o Memories, ele é americano, né, ele é gringo, porque ele vive lá com os caras, ele tem amizade lá. E, galera, ele criou, ele passou, mano, quase o dia inteiro pra conseguir fazer o serviço aparecer dentro da arena e exatamente no ponto aqui que é perto do bandito, mano. Então, assim, ele conseguiu fazer o serviço aparecer aqui desse lado, aí ele foi jogando, jogando, e assim, demorou muito pra caramba, mano, demorou pra caramba. E se não fosse ele, não teria esse método pra galera do Xbox One. Por quê, pessoal? Porque a galera da gringa, os canais aí que os BR ficam tudo mamando, que eu acho que, sim, os gringos fazem muito pelo GTA, eles criam muito, mas, assim, os próprios brasileiros desvalorizam os próprios brasileiros, e eu acho isso errado. Eu reconheço o trabalho da gringa, os caras é muito foda mesmo, realmente, os caras descobrem muito, mas peraí, família, peraí, mano, vai mamar o bagulho até ficar branco? Para, mano, vamos reconhecer também, né, como eu reconheço o trabalho do Memories, tá aí, mano, ele criou pra gente aí, não tem nenhuma captura dessa no Xbox One, feito pela gringa, porque os caras gravam sempre o PS4, tá bom? Então, ele fez exclusivamente, tá saindo essa captura exclusiva aqui no canal, tá bom? Essa corrida, né, esse serviço bugado pra galera do Xbox One, então, os créditos todos para o Memories, parceiraço da gente de muitos anos, então, o Twitter do Memories tá na descrição, É um cara que cria muito glitch, ele é um cara que tem muito carro mod, ele é um cara que tem muitos métodos top, então, segue ele no Twitter, família, tá aí o Twitter, vamos bater 1K lá, falta um pouco mais de 200 pessoas lá no Twitter dele pra bater 1K, então, tá no primeiro link aí o Twitter do Memories, Memories, um cara que sempre reconheceu e valorizou a galera do Xbox One, então, corre lá, segue o parceiro, tamo junto, Memories, valeu, mano. Então, galera, adicionem o serviço aí, tá no primeiro comentário fixado, junto com o Twitter do Memories, segue o Twitter lá do Memories e adiciona a captura da social. Galera, vamos conversar agora outra coisa. Tem gente que tá adicionando e fala, irmão, não tá aparecendo. Mano, família, de verdade, eu não sei, mano, por que que não aparece pra algum de vocês, realmente eu sei que isso acontece, né, não tô dizendo que você está metendo louco, porque, assim, é muita gente falando a mesma coisa, mano, eu adicionei, fiz de tudo e não aparece, assim, comigo uma vez, galera, não apareceu, o que que eu fiz? Eu apaguei os serviços que eu tinha lá adicionado, né, eu apaguei, adicionei, fechei o jogo e entrei de novo, o serviço apareceu. Então, assim, você vai ter que fazer uns testes, mano, pode fazer isso e tal, mas, enfim, eu não sei de verdade uma solução exata. A única dica que eu posso dizer é, apague os serviços que você tem adicionado aos favoritos e adicione somente a corrida bugada que tem que aparecer no... dentro da sua arena, tá bom? Outra coisa, família, vamos devagar aqui nesse método pra galera entender. Ó, mano, tá frio demais, mano. Menu de interação, opções de ocultar, serviço personalizado, é, todos os serviços você tem que deixar personalizado, porque se eu der uma setinha pra direita aqui, ocultar, olha lá, ó, o serviço some, tá vendo? Então, ele precisa, é, você precisa deixar personalizado e os demais em exibir, tá bom? Então, assim, é, a última localização, a galera fala, ah, influencia, mano, ó, tá aqui, ó, nasci aqui dentro da arena mesmo, que fora, isso eu não influencie em nada, tá bom? Vamos precisar ter arena, vamos precisar ter um RC bandido, eu tenho esse RC bandido aqui normal, tá bom? E aí eu vou ter que, eu vou ter que ter um carro pra jogar a tonagem lá, eu tô com esse carro aqui que nem ele mod é, tá bom, galera? Ele só é um carro da Benny, eu coloquei umas rodas da Benny aqui e pode ser assim também, por que eu falo? Porque a galera acha que, que, pra passar tonagem pro bandido, precisa ser mod, não precisa, família, só precisa ter um, por que nem assim, o carro da, 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 do bandido, não pode fazer, não pode ter roda da Benny. Então, você pega um carro da Benny como o meu LG, é, retrô, e aí você coloca umas rodas e joga lá, mano, entendeu? Se você não tiver um carro mod, quando você tiver um carro mod, você faz esse mesmo método e aí, e consegue jogar lá, tá bom? Então, galera, entrou aqui, ó, você pode fazer uma alteraçãozinha, uma alteraçãozinha se você quiser ou você não, não precisa fazer, depende, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui, ó, vou fazer uma alteraçãozinha, vou sair do veículo e aqui também vem mais, mais coisas aí, mais dicas, tá? Primeira pessoa, família, esse método aqui só vai funcionar pra mim, ele só funciona quando eu encosto lá e vem vindo de costa, tá? Qual é o momento exato, galera? O momento exato é quando a gente vai, vai ter que ficar fazendo aqui, ó, tipo, vai pra frente, tá vendo ali em cima, RC bandido? Quando a gente vem de costa, que sumir o alerta e não aparecer mais nenhum alerta, é o momento de você dar seta pra direita, olha só, eu vim pra trás e apareceu o pressone para entrar, que é o serviço que tá aqui, tá bom? Então, é, é, tem que ser o momento exato, senão não pega a tunagem, então, a minha dica é o quê? É encostar aqui, vai vindo de ré, de costa, e aí quando sumir a opção lá em cima, você dá uma seta pra direita, beleza? Ó, vem vindo, ó lá, aí ele já foi pra pressionar pra entrar, eu vou pra frente de novo, ó, ó lá, ó, vocês viram? Vocês viram que pegou a tunagem, quando eu vim de costa, que sumiu, pum, entendeu? Comigo só dá certo assim, ó lá, família, ó, pegou, tá bom? Então, comigo só dá certo assim, beleza? Eu vou, eu vou fazer mais uma vez aqui, quando vocês errar, vamos supor que eu errei, vocês tem que entrar no carro e fazer uma modificação, pra vocês tentar de novo, tá bom? Então, tem esse esqueminha pra passar essa tunagem aí, não é só chegar ali e meter seta pra direita, que não vai bombar não, viu, Vi? Não vai bombar não, tem um esqueminha aí pra fazer, né, a, vamos por essa, essa, essa roda aqui, ó, a style do lá, tá bom? Vou aqui um, uma listrinha, ó, uma faixa branca, tá bom, fiz uma alteração que já é a roda que eu quis trocar pra mostrar pra vocês, tá? Então, então, família, tem um esquema, fi, não é só chegar aqui, meter o louco e sai não, que não vai pegar não, tá bom? Então, ó, vou encostar, vou vindo pra trás, ó lá, ó, agora não foi, vocês viram? Mesmo eu vindo pra trás, ela sumiu, dei seta pra direita, não pegou, então, ó, errei aqui, eu já vou vir aqui, ó, tá? Já vou vir aqui, já vou chamar aqui, ó, na setinha pra direita, já vou vir e vou fazer uma alteração aqui, tá bom? Tem que fazer uma alteraçãozinha, tá? Então, aqui é o seguinte, vamos de novo. Encostar, vim pra trás aqui. Sumiu, vou pra frente de novo. Vou. Foi, Alau, então assim, galera, você tem que ficar, pá, entendeu? Tem que ficar aí, tem que ser no time certo. Tem que ser no time certo, você afasta um pouquinho aqui pro serviço aparecer. Vamos de novo, vou fazer uma alteração aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, família, eu acho que agora deu certo, hein? Ah lá, ó, pegou. Tá vendo? Já pegou a tunagem, então assim, agora, pessoal, fez, pegou a tunagem do bandido, não esquece, tem que fazer a melhoria no bandido de qualquer coisa aí, tá bom? Eu faço troca roceria, eu vi uma galera falando, ah, mano, eu fecho o jogo e eu saio da arena e o bandido perde a tunagem, rapaz, se quiser me deixar doido desse jeito, vi, faz uma melhoria pesada aí, põe alguma coisa aí de, pô, sei lá, eu troco alguma coisa forte aí, porque assim, galera, eu consegui, né, a Fizzy nunca perdeu a tunagem, entendeu? Faz uma alteração no bandido e aí você consegue deixar a tunagem pra sempre. E o bandido não passa, o carro não passa só as rodas pro bandido, ele passa toda a tunagem do carro, né? Ele passa toda a cor, as melhorias dentro, o turbo, tudo passa pro bandido. Tá bom? Então, galera, você que tem um canal aí que quer gravar esse conteúdo pra Xbox One, véi, você não gravaria se não fosse o Memories, você não gravaria se não tivesse vendo aqui no canal, porque o Memories fez exclusivo para o canal, pra trazer pra galera do Xbox One e sempre fica esquecido um pouco aí, porque a galera da gringa foca no PS4. Então, estamos aqui pra tentar trazer sempre o melhor de GTA V Online pra Xbox One também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem for gravar essa parada pro Xbox e for gravar pro PS4 falando que tem um link do Xbox, véi, deixa o Twitter do Memories e pede que a galera seguiu o parceiro lá também, pra poder fortalecer o garoto lá, que o moleque sempre tá trazendo melhoria pra galera do Xbox One. Então, se você vai gravar um conteúdo de Xbox ou vai citar Xbox com o link do serviço vulgado pra Iron War, cita o Memories. Não precisa nem citar eu, véi, não quero nem citar eu, não cita. Só falando do Memories pra mim tá de boa, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, arrebenta no botão de like, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau, tchau.